Se você já pensou em produzir vídeos incríveis usando apenas o seu celular, fica aí comigo que eu vou te mostrar como. Vamos nessa! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Kotaka e nesse canal eu trago diversas dicas e técnicas para você produzir os seus próprios vídeos de conteúdo com muito mais qualidade. Então já vai deixando o seu like, inscreva-se no canal e vamos para o conteúdo. Deixa eu contar uma pequena história para vocês. Eu tenho uma produtora de vídeos e um dia eu fui contratado para editar um material de um curso online que uma dentista tinha gravado. Ela mesma tinha gravado o vídeo dela. E ela comprou um monte de luz, câmera profissional, tudo o que precisa, quase que equipamentos que eu nem tenho na produtora de vídeo, ela comprou só para ela gravar os cursos dela. E aí, quando ela me mandou o material, estava horrível, estava horrível. A luz estava posicionada da maneira errada, a configuração da câmera estava errada, o áudio estava ruim, estava tudo ruim, nem parecia que ela tinha gravado com equipamentos profissionais. Eu até falei para ela, olha, ia ficar muito melhor se você tivesse pego apenas o celular, ficado de frente para uma janela, com luz do sol, luz natural e gravado desse jeito. Ia ter ficado bem melhor, tá? O que eu quero dizer com isso? Não importa o equipamento, se é tudo profissional, de última qualidade, não é isso que vai fazer um vídeo ficar com qualidade, né? E sim, saber utilizar esses equipamentos, saber utilizar a técnica de como colocar a luz no lugar certo, de que tipo de luz usar, como gravar o áudio para ele ter mais qualidade. É esses elementos que vão fazer o seu vídeo ficar bem feito. E isso independe se você usa uma câmera profissional ou se você usa o celular. Então, é bem possível ter muita qualidade utilizando o celular, tá? Esse vídeo que vocês estão vendo agora está sendo feito apenas com o celular. Somente o celular, o microfone está conectado direto no celular e olha a qualidade que tem. Então, é muito possível você ter qualidade utilizando apenas o seu celular. Então, não ache que, ah, você quer gravar um curso, você quer gravar vídeo-aulas, fazer um webinário, uma live, você precisa ter os melhores equipamentos do mundo para você começar a fazer. Não, comece com o seu celular, porque vai ter muita qualidade, dá para ter muita qualidade só usando o celular. Então, eu vou compartilhar aqui alguns passos para os seus vídeos feitos com o celular terem muito mais qualidade, tá? Eu vou falar do aspecto inteiro que corresponde a um vídeo bem feito. Primeiro passo, preparação e planejamento. Não acha que você vai pegar o celular, vai colocar ali, vai dar hack e vai sair falando tudo que vai ficar bom o seu vídeo. Não. Se prepare, faça um planejamento do que você quer falar nesse vídeo, quais os tópicos que você vai abordar nesse vídeo, né? Crie um roteiro que envolva, que dê engajamento no seu vídeo também, tá? Pontos-chave que você não pode deixar fora desse teu conteúdo. Então, faça essa preparação, faça esse planejamento, tá? Porque somente chegando ali e dar o hack não vai ficar bom, tá? E quando eu falo de roteiro que dê mais engajamento, eu tenho um vídeo aqui, ó, vou deixar aqui linkado, tá? Uma estrutura, né, que deixa o vídeo mais atrativo para a sua audiência poder consumir, tá? Então, dá uma olhadinha ali também. Segundo passo, configuração de vídeo do celular. Existem diversas configurações ali que você pode mexer para o vídeo ficar, né, com diferentes aspectos, tá? Mas eu recomendo o quê? Sempre grave o vídeo em 4K e 30 FPS. Você vai ver ali, sempre tem, né, ou Full HD, que é o 1080, ou o 4K, tá? O 4K, ele te dá mais nitidez e também uma margem, né, uma flexibilidade maior, porque a imagem é maior do que o Full HD, né? Chega a ser quatro vezes maior, né, o tamanho da imagem. Então, você consegue dar zoom sem perder qualidade, tá? Então, use sempre o 4K. E o 30 FPS é o númerozinho do lado que fica ali ou 24, 30 ou 60 FPS, tá? Mas, para a internet, no geral, 30 FPS é o recomendado. Passo 3, iluminação e enquadramento. Sempre use muita luz nos seus vídeos, tá? Luz de verdade mesmo. Não acha que é só acender a luz do teto da sua sala, do seu escritório, do ambiente que você vai gravar, que isso vai resolver, tá? Não, você precisa utilizar uma fonte de luz adequada para o vídeo. É, no caso, ou um softbox, ou um ring light, uma barra de LED, tá? Alguma coisa próximo de você para dar essa luz. Eu aqui, estou com uma barra de LED aqui do meu lado, tá? Que está bem na minha diagonal, iluminando, né, nesse sentido aqui, tá? Então, você pode fazer a mesma coisa. Utilize um softbox, tá? Que você consiga ter flexibilidade, colocar onde você acha que fica melhor, tá? Dependendo do seu ambiente, né, precisa estar em uma posição mais específica. Então, um softbox, luzes assim, vão te dar mais flexibilidade, tá ok? E enquadramento, tem o enquadramento da cena, que é o que você está vendo aí, é o enquadramento. Então, o teto, que é acima da nossa cabeça aqui, a gente chama no vídeo de teto. Então, 3 a 5 dedos acima da cabeça, já é o ideal. E o que aparece no vídeo também, né? Cuide para que não fique aparecendo coisas que não deva para o seu conteúdo, que não tem nada a ver. Às vezes tem uma bagunça ali e não é interessante mostrar isso no seu vídeo, né? Não vai deixar ele menos profissional. Então, cuide pelo menos do que vai aparecer no seu vídeo, tá? Então, cuide bem do enquadramento. Passo 4, áudio e microfone, tá? O ambiente que você grava, ele precisa ter alguns cuidados, tá? Não pode ter muito eco, né? O que causa o eco? Ambiente muito vazio, né? Uma sala, um quarto, um escritório muito vazio, que não tem móveis, não tem nada. Isso vai dar eco, né? Porque a voz vai sair da sua boca, bater na parede e ela vai retornar para o microfone. Isso que causa o eco. Como que melhora isso? Ou você pode colocar cortinas, tapetes, sofá, né? Usar móveis. Ou então, placas acústicas também na parede, próximo de você. Pode ajudar a resolver isso, tá ok? E o microfone, sempre use microfone externo. Nunca confie somente no microfone embutido lá, o interno do celular, tá? Do celular, da câmera, enfim. Sempre use microfone externo, né? O que é o externo? É lapela, o shotgun, né? O direcional, o condensador, algum desses microfones. Eu recomendo sempre microfone de lapela pelo custo-benefício, né? Uma lapela como essa aqui que eu estou usando, tá? Essa aqui é uma da Boia, BY-M1. Excelente microfone de lapela, tá? Custa R$100. Então, R$100 pra você ter uma qualidade incrível de áudio muito melhor do que o microfone interno, né? Do celular. E o último passo, a pós-produção, né? A edição desse vídeo. Então, o que eu vou falar aqui pra vocês sobre a edição? Tome cuidado pra não deixar erros, pra não deixar muito respiros durante o vídeo, né? Que a gente já está gravando aqui, para um pouquinho, né? E vai falar de novo. Esse tempinho aqui, você pode cortar, tá? Deixa o vídeo mais dinâmico. Você pode alterar, zoom, tirar zoom, coloca zoom, né? Alterar, dar mais dinamismo na sua edição. Pode colocar também letterings, né? Que são textos que podem destacar o que você está falando, né? Como eu estou fazendo aqui nesse momento. Então, você pode deixar a sua edição mais dinâmica e atrativa pra quem estiver assistindo os seus conteúdos. E aplicativo de edição, eu recomendo o Premiere Rush, que é a versão pra celular, né? Do famoso Adobe Premiere, pra computador, pra um profissional. Tem pra celular também, totalmente grátis, um aplicativo extremamente completo pra editar os seus vídeos. Ou então, o famoso CapCut, né? O queridinho aí, que tem os efeitos virais de Reels, né? De TikTok, tá? Pode usar ele também. É um aplicativo muito bom pra editar. E é isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado dessa aula. Se você gostou, então, não esquece de deixar seu like. Se ficou com alguma dúvida referente ao que eu falei aqui, ou se você tiver interesse em algum outro tema pra me abordar aqui, só deixa aí nos comentários, tá? Que a gente vai trocar uma ideia. E pra você que chegou até aqui, tiver mais interesse em como produzir melhor os seus vídeos com celular, eu tenho um curso completinho, passo a passo, tudo o que você precisa saber pra produzir os seus vídeos com mais qualidade, utilizando apenas o celular. Tanto pra gravar, como pra editar os seus vídeos, tá? Vídeos de conteúdo, vídeo pra YouTube, Instagram, Reels, TikTok, vídeo pra... Vídeo aulas, né? Curso online, webinário. Tudo contemplo nesse curso, tá? E mesmo assim, você não sabe nada sobre vídeos, sobre como gravar e editar. Lá tá desde o início, o passo a passo, bem orientado, tá? Pra você produzir os seus vídeos melhores, tá ok? Desde gravação, né? Como gravar, como montar o cenário, como montar a luz, tudo nesse curso, tá ok? Se você tiver interesse, tá aqui no primeiro link da descrição. Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.